Alô amigos do Urbano, começa agora o podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e como sempre estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Fala Fernando, como é que está por aí? Tudo muito bem, Vini. E muito legal de a gente poder relembrar hoje um momento muito marcante da história do Santos, que não é tão conhecido assim pelo grande público, pela nossa torcida. Esse é um dos jogos que muita gente, ditos entendedores de futebol, não consideram como jogos oficiais para computar os gols de Pelé, não é, Fernando? Exatamente, Vini. Aquela conta maluca de só contar os jogos por campeonato e ignorar o que era o mundo nos anos 50, 60 e 70. Como vocês já sabem, está no título do programa. Hoje falaremos da partida histórica entre Santos e Tchecoslováquia. Tchecoslováquia é uma das páginas mais bonitas da história santista. E todas as partidas eram disputadas em Santiago, a capital chilena. A primeira edição aconteceu lá em 1942, em formato triangular, com a presença do Colo Colo, claro, que é o clube organizador, o River Plate da Argentina e o Penharol do Uruguai, Sotimaço. É um torneio sempre disputado no verão chileno e era uma oportunidade do público local ver de perto os melhores times do continente. Já no ano seguinte, em 43, foram convidados os argentinos Racing e Rosário Central, nosso ferguês, além da participação do clube local Magallanes. Depois dessas duas edições, a competição teve uma pausa e voltou a ser disputada somente em 1951, dois anos depois uma nova disputa, mas ainda assim o torneio não emplacou e não mais voltou a ser disputado. Só que com o sucesso da Copa do Mundo no Chile em 1962, os torneios de verão tiveram amplo apoio, inclusive da federação local, e o Torneio Internacional de Chile voltou a ser disputado anualmente entre 1962 e 1970. E, Vini, em 1977 ocorreu a última disputa dessa competição. Os principais times e seleções do mundo participaram desses torneios na década de 70 e no começo da década de 70, como, por exemplo, Vini, o Milan da Itália, o Sevilla da Espanha veio jogar também, os times da Iugoslávia Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb também vieram, além do Vazas da Hungria, do Austraviena da Áustria, do Dinamo Moscou da extinta União Soviética, além de grandes equipes do nosso continente, como o Racing, San Lorenzo, o River Plate, da Argentina, o Pegarol e o Nacional do Uruguai. Do Brasil, Vini, jogaram esse torneio internacional do Chile. O Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Corinthians e a Portuguesa, obviamente em anos diferentes. E a participação de seleções nacionais era bem frequente nesse tipo de competição. E ao longo desses anos, jogaram as seleções do México, do próprio Chile, da Alemanha Oriental, da Tchecoslováquia e também da Polônia. Fernando. Pode falar, Vini. A gente cresceu num futebol, nós somos na década de 80, a gente cresceu num futebol que não é comum times jogarem contra a seleção, né? Só que, como a gente tá falando agora, antigamente era super comum e era um balizador da época assim, bem marcante. Ganhar de uma seleção era algo de orgulho pra qualquer time, né? O Santos, como a gente vai falar aqui, ganhou da Tchecoslováquia. O Santos já ganhou de outras seleções. Mas, de cabeça agora, depois da gente ter nascido, o Santos jogou com a Jamaica em 98, jogou com a África do Sul em 2010, o jogo que o senhor... Mas foi um jogo treino, né? Jogo treino. O Santos não jogou com uniformes, né, Vini? Exato. O senhor acabou com os hambúrgueres do camarote do falecido Laor. É verdade, Vini. Seara, né, Vini? Seara. Eu não lembro mais de nenhuma outra seleção que o Santos tenha enfrentado assim, de cabeça. Lembra da cidade da Jamaica que foi em 98, o Santos acabou perdendo lá na Jamaica? Mas, de seleção, cara. O Santos jogou contra o Brasil Sub-23 na Vila do Miro. Exato, na Vila. Em 2003. E o Santos jogou, nós não vimos, mas o Santos foi campeão da Copa Kirin, o Japão, ganhando a seleção turuguaia. Jogo contra o Guai, né? Isso. E só pra lembrar, Vini, essas seleções, quando iam disputar o torneio do Chile, elas não iam com time alternativo, ou seleção olímpica, ou desfalcado. Todas elas jogavam com força total. Era uma oportunidade dos organizadores do torneio, lá no Chile, de elevar a qualidade da competição e também fazer com que o público chileno pudesse reviver os maravilhosos momentos que puderam passar na Copa do Mundo de 1962. E só pra gente continuar, Vini, o Santos disputou cinco edições desse torneio internacional do Chile. Em 65, que a gente vai abordar com mais profundidade hoje, 1967, 68, 70 e 77. Das cinco participações, Vini, o Santos ganhou quatro e ficou com a segunda colocação em uma delas, que foi em 1967. E só pra lembrar, em 67, o Santos perdeu o título no saldo de gols. O time do Vazas, da Hungria, acabou sendo o vencedor. E nessa edição de 65, que a gente vai abordar de forma mais profunda hoje, os dois principais clubes chilenos foram convidados pelo Colo-Colo a participar. Assim, os três maiores clubes do Chile disputaram. Universidade Católica, Universidade de Chile e também o Colo-Colo. Da Argentina, foi chamado o River Plate. Do Brasil, foi chamado o campeão nacional, que era o Santos Futebol Clube. E, pra completar os seis participantes, a organização do torneio convidou a seleção da Tchecoslováquia, que, Vini, era a atual vice-campeã mundial e a atual vice-campeã olímpica. E quando a gente fala de Tchecoslováquia, talvez os mais novos podem não se recordar, né, Vini? Somos um pouco mais velhos que uma parte dos nossos ouvintes. Mas os países atuais, Eslováquia e a República Tcheca, eram uma mesma nação ao longo do século XX. As duas nações eram ligadas ao Império Austro-Húngaro por muitos anos. Os tchecos e os eslováquios aproveitaram-se dos dobramentos da Primeira Guerra Mundial e declararam independência de seus antigos dominadores. Os tchecos iniciaram este processo de independência em outubro de 1918 e foram acompanhados, poucos dias depois, pelos eslováquios. Como os povos possuíam muitas ligações em comum, como, por exemplo, o idioma, que é muito similar, decidiram criar uma nova república em conjunto. Com o apoio, obviamente, de outras nações, dentre elas devemos destacar os Estados Unidos, eles conseguiram reconhecimento internacional e tornaram-se um Estado-nação. E a capital da Tchecoslováquia ficou como a cidade de Praga, que era a cidade mais desenvolvida do lado tcheco. E, para a gente também contextualizar e trazer um pouquinho de história, a proximidade com a Alemanha acabou sendo cruel para a Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial. Teve o território invadido pelo exército nazista e foi libertada somente após o final do conflito. A libertação conduziu o país para o bloco socialista europeu, com fortes ligações com a União Soviética. E a Tchecoslováquia acabou se transformando, inclusive, em Estado satélite dos soviéticos. Em 1965, então, os tchecoslovacos faziam parte da chamada Cortina de Ferro, integrando o Bloco Comunista Mundial. Com, devemos lembrar, grandes restrições de liberdades individuais, amplo controle do Estado em diversas atividades econômicas, esportivas e também civis. A Tchecoslováquia, com essa nomenclatura, acabou se dissolvendo no dia 1º de janeiro de 1993, em meio aos desdobramentos do fim da União Soviética. Por meios diplomáticos e sem qualquer conflito armado, as nações separaram-se amigavelmente e tornaram-se Estados independentes. Entretanto, a bandeira utilizada pela Tchecoslováquia continuou a ser usada pela República Tcheca e, atualmente, o país se chama Tcheca. E, falando um pouquinho mais sobre a seleção na época da Tchecoslováquia, eles eram uma equipe com bons resultados no futebol, como o Fernando destacou. A seleção nacional disputou oito vezes a Copa do Mundo, sendo vice-campeão em duas delas. Na Eurocopa, tiveram o desempenho ainda mais destacado. Foram campeões na edição de 1976, com o famoso pênalti de Antonin Panenka, que foi batido com cavadinha em cima do Sepp Maier e que garantiu o título. Esse jogo foi emocionante, né? Fernando, os tchecos-eslováquios abriram 2x0, ainda no primeiro tempo, mas os alemães... Alemã é ocidental, né, Vini? Exato. Eles jogam algo parecido com o futebol. Empataram no último minuto e aí, nos pênaltis, o Panenka... Meu Deus, cara, que ousadia. Porque, hoje em dia, não vou dizer que é fácil, né? Dar cavadinha. Marinho deu... Mas é o mais comum, né? Exato. Marinho deu no Vanderlei, Soteldo deu contra o Curitiba, Djalminha fazia com maestria. Loco Abreu. Loco Abreu. Zidane em final de Copa do Mundo. Exato. Só que quem começou foi o Panenka e o primeiro é sempre o mais ousado, né? E a última aparição em Copas do Mundo dos tchecos-eslovacos aconteceu em 1990 na Itália, onde, com grande desempenho de escurave, foram até as quartas de final. Eles acabaram batidos pelos donos da casa. Eu lembro também em 96. Foi em 96, esperando aquela Eurocopa que eles foram bem também? Isso, mas já era a República Tcheca. Isso. Foram até a final. Isso. Foram até a final e perderam para a Alemanha também no final do jogo. O Bierhoff empata e depois faz o gol de ouro. A Alemanha é impressionante, né? Exatamente. E os tchecos, com gol de Berger de pênalti, lideraram praticamente boa parte do segundo tempo. E só no final da partida que o Bierhoff empata e logo no começo da prorrogação garante o título para a Alemanha. Uma vingança dos alemães contra os tchecos. Bierhoff, que em alemão significa jardel. É, mais ou menos isso, Vini. Em 1934, os tchecoslovacos foram derrotados pela Itália na final da Copa do Mundo. Disputada em solo italiano, em 1934 e em 1990. Inclusive, o artilheiro daquela Copa foi um tchecoslovaco, o Aldrich Neiedli, que marcou cinco gols. Em 1962, foi a vez do Brasil derrotar os europeus na grande final. Inclusive, com o gol do nosso eterno capitão Zito. Já na década de 1960, a tchecoslováquia chegou à final das duas principais competições de seleções. Foi vice na Copa, de 1962, e vice também no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. Portanto, a seleção que chegou para a disputa do hexagonal do Chile era baseada em dois times experientes e com rodagem internacional. E, Vini, só para a gente falar novamente sobre esse torneio hexagonal do Chile, o formato era muito simples. Todos contra todos. Seis equipes se enfrentavam, todos jogavam contra todos, e quem obtivesse mais pontos levava o caneco. O Santos estreou no hexagonal do Chile no dia 13 de janeiro, com vitórias sobre a Universidade Católica, do Chile, por 2x1. O Orlando Ramírez abriu o placar para os chilenos, ainda no primeiro tempo, mas Pelé e Toninho Guerreiro marcaram na segunda etapa e garantiram a vitória santista. Nessa partida, o público presente ao Estádio Nacional, que era o palco de todas as rodadas, foi de 68 mil espectadores. Na segunda rodada, a partida mais aguardada por todos os chilenos. Santos e a seleção da Tchecoslováquia estariam frente a frente. Assim como Peix, os tchecoslovacos haviam vencido a sua partida inaugural. Eles bateram a Universidade de Chile, a Laú, por 4x3. Então, os favoritos chegavam ao confronto direto, logo na segunda rodada, em igualdade de pontos. E o prestígio dos quadros dos Santos e da Tchecoslováquia era tanto que o clássico local entre a Universidade de Chile e a Universidade Católica foi disputado antes, uma espécie de preliminar. Os ingressos esgotaram-se rapidamente. Todos os mais de 67 mil torcedores estavam ansiosos pelo embate entre duas das principais potências futebolísticas da época, brasileiros e tchecos. Obviamente, o confronto que definiu o título da Copa de 62, que aconteceu naquele mesmo Estádio Nacional. E o técnico Lula dos Santos mandou a campo o Peixe com Gilmar no gol. Ismael, Modesto, Haroldo e Geraldino. Zito, que depois do lugar era Mengalvio e Lima. E no ataque, Dorval Coutinho, que depois do lugar era Toninho. Pelé e Pepe, que depois saiu para a entrada do Peixinho. O técnico tchecoslovaco Josef Marco alinhou sua equipe com Schmucker no gol. Lala Plushka e Vaz, Poplo, Har e Guileta. Pospichal, Brás, que depois do lugar era o Benz. Mazopust, que depois do lugar era o Kavasnak. Mazni e Valosek. E aqui cabe uma explicação. O Jan Poplo, Har, o Plushka, o Mazopust, o Pospichal e o Kavasnak, que integraram o 11 inicial da Tchecoslováquia, participaram da final da Copa do Mundo de 62, quando eles perderam para o Brasil. O Lala estava no elenco no Mundial do Chile. E, para completar, os jogadores, o Schmucker, o Vaz, o Guileta, o Brás, o Mazni e o Valosek foram titulares na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 64, que acabou vencido pela Hungria. Então, dos 13 tchecoslovacos que participaram dessa peleja contra o Santos, apenas o Pavol Benz não esteve nas principais competições de seleções da época. A seleção nacional da Tchecoslováquia contava com muitos jogadores da equipe do Dukla Praga, que foi campeão tchecoslovaco em quatro temporadas seguidas, entre 1961 e 1964. Ou seja, era um timaço, né? Resumindo, tudo que você falou agora, todos os nomes, era um timaço, era casca de ferida, era uma potência mundial. Referência no futebol mundial, exatamente, Vini. E falando sobre a partida agora, o Santos entrou em campo com camisas listradas em preto e branco, calções brancos e meias brancas, uniforme semelhante à da derrota contra o Fluminense dia desses. Os tchecoslovacos utilizaram seu uniforme tradicional, camisas, calções e meias brancas. Diferente do que a gente se habitua a ver, né? Aqui nos anos 90, camisa vermelha, short branco, meia azul, era um uniforme, todo branco era o outro. Eles jogavam todo de branco e o Santos gentilmente usou o seu uniforme número 1, né? Porque antigamente o uniforme listado era o número 1. Para o árbitro chileno Rafael Ormazábal, as cores idênticas dos calções causaram confusão e ele acabou interrompendo a partida poucos minutos após o apito inicial. Diante do impasse, os dirigentes do Peixe alegaram que não possuir vestimenta com outras cores e o problema foi solucionado com uma medida simples, porém amadora. O Santos acabou pegando emprestado os calções azuis da Universidade do Chile. Tinham jogado um pouco antes, hein? Imagina, dava numa nhaca. Dava numa nhaca esse short dos chilenos. E a gente traz aqui para a conversa o Marcelo Fernandes, um dos integrantes da Associações dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, a Assofis, que vai explicar um pouquinho essa confusão causada pelos shorts brancos. E o jogo desde o início, aconteceram coisas curiosas, né? Porque o Santos, no sorteio dos uniformes, acabou perdendo o sorteio para a seleção tcheca. A seleção tcheca acabou sendo a favorita aí no sorteio a usar o seu uniforme principal todo de branco. O Santos entrou com a camisa listrada e os shorts brancos, mas o árbitro Rafael Ormazabal, chileno, exigiu que o Santos trocasse de shorts, né? E a seleção e o time da Universidade do Chile estavam presentes e emprestaram os shorts aos jogadores do Santos, né? Até isso aconteceu. O Santos jogou com uniformes azuis escuros, calções azuis escuros, emprestados da Universidade do Chile, com a camisa listrada do Santos. Com a curiosa indumentária, camisa listrada em preto e branco, meia branca e short azul, única na história do clube, os brasileiros abriram o placar aos 28 minutos de jogo, por intermédio de Coutinho. O centroavante Santista concluiu ao gol belíssima troca de passes que envolveu Zito, Pelé e Lima. E olha só, imagina se recebeu uma bola depois de Zito, Pelé e Lima tratarem ela. O Coutinho não perdia a oportunidade e botou pra dentro. Só que os tchecos-lovacos não se abateram com a desvantagem e viraram o placar em dois minutos. Aos 32, o Masni aproveitou o bom cruzamento de Vaz e balançou as redes. Aos 34, foi a vez de Mraz marcar em chute certeiro. Só que pouco antes do final da primeira etapa, Pelé tirou o coelho da cartola. Ao notar o goleiro adversário adiantado, ele não exetou em tocar por cobertura. Foi uma cavadinha de fora da área, um verdadeiro golaço. A bola encobriu o goleiro Schmucker e caiu suavemente nas redes chilenas. Um gol típico de Pelé. A plasticidade do lance foi condizente com a qualidade do futebol apresentada pelas equipes. Vale muito a pena ver esse gol. Foi um golaço e a gente vai falar mais sobre os vídeos desse jogo. E aí, Fernando, o primeiro tempo acabou. Então, o público que estava lá no estádio, acho que ele caiu na real do que eles estavam vendo. No final do primeiro tempo, os jogadores, a caminho do vestiário, demoraram alguns minutos para entender também o que estava acontecendo naquela noite. Estava fazendo um calor danado em Santiago. Todos os 67.185 torcedores presentes levantaram-se de seus lugares e puseram-se a bater palmas. Os efusivos aplausos recebidos atestavam a qualidade do espetáculo oferecido em 45 minutos de puro futebol arte. Abre aspas. Tudo foi bem feito neste primeiro tempo. Futebol veloz, preciso, de esquemas táticos claros. As equipes seguem o mesmo caminho por vias diferentes. Mais soltos e mais elásticos, os brasileiros. Mais fortes e mais resolutos, os tchecos-lovacos. Futebol de pura técnica, também com diferentes nuances. Mais naturais os dos Santos, com mais esforços os europeus. publicou a revista chilena Estádio no comentário sobre a partida. Alguns veículos de comunicação afirmaram ser aqueles dos melhores 45 minutos de futebol já jogados no Chile. Isso pouco menos de três anos do país sediar uma Copa do Mundo. Vamos ouvir agora o Fernando de novo. O Marcelo falando sobre a relação entre Pelé e o público chileno. Algumas publicações chilenas disseram que o Pelé havia pago uma velha dívida. Porque ele teve algumas apresentações modestas. Anteriores a esse jogo contra a seleção tchecoslováquia. A própria contusão dele durante a Copa do Chile em 1962. Deixou o público chileno com a impressão que havia uma dívida do Pelé com o povo chileno. E isso tudo acabou durante esses 45 minutos. Vini, o segundo tempo foi menos intenso do que o primeiro. Mas, ainda assim, a qualidade das equipes continuou a impressionar todos os presentes. Logo aos cinco minutos, o Pelé deixou seu companheiro Dorval livre para virar o jogo novamente para o Santos. 3x2. Os tchecoslovacos novamente igualaram com um chute cruzado de Masny. Coutinho, o gênio da grande área, colocou os brasileiros em vantagem aos 17 minutos. Porém, um gol de Kavasnak aos 37 minutos do segundo tempo deixou o placar empatado. E, Vini, quando a partida seguia para um desfecho em igualdade, ele, Pelé, entrou novamente em ação. Aos 40 minutos, ele aproveitou-se da rebatida errada do zagueiro Kluskal e, com um forte chute, colocou o peixe à frente. E, com cinco minutos de acréscimo aos 50 do segundo tempo, mais uma vez ele mostrou que ainda era o rei de futebol. Driblou toda a defesa adversária, desde o meio de campo, e marcou um gol antológico. No fim, 6x4 para o Santos Futebol Clube. Além dos belos gols, os chilenos ficaram impressionados por lances emblemáticos proporcionados pelas equipes. Esse lance é bem legal, Vini, porque mostra como a qualidade naquela noite chilena estava em alta. O Dorval cobrou um escanteio, a bola saiu um pouco alta e encobriu o enorme zagueiro Kluskal. E o Pelé, então, fez mágica. Ele emendou uma bicicleta que, segundo a revista chilena Estádio, chegou próximo aos 2,5 metros de altura. Dá para a gente entender que houve leve exagero. Mas vamos escutar um pouquinho o Marcelo Fernandes comentar com a gente sobre o Pelé e sobre esse lance maravilhoso. Pelé subiu mais de 2,5 metros de altura, dando uma bicicleta entre Kluskal e Smuker, dois gigantes da defesa tcheca. E ele mandou uma bicicleta para fora, foi um lance fabuloso, onde todos os jogadores da seleção tcheca foram cumprimentar o Pelé após esse lance. Inclusive o próprio árbitro não resistiu e foi cumprimentar o Pelé. Além de ele ter feito uma partida fabulosa, ele mandou essa pintura de bicicleta no final do jogo. Que, infelizmente, não foi gol, mas é um daqueles não gols que o Pelé fez na carreira que entraram para a história. Essa bicicleta também é um daqueles lances que não terminaram em gol, mas que entrou para a história. E ao final da partida, os torcedores demoraram a deixar as arquibancadas do estádio. Afinal, eles queriam aproveitar ainda mais aquele momento marcante. Alguns batiam palmas muitos minutos depois do apito final. Não haviam semblantes sérios. Os que saíam levavam no rosto o sorriso de quem tem a plena certeza que presenciou um evento histórico. E vamos ouvir novamente o Marcelo Fernandes comentando um pouquinho sobre a partida. O jogo em si, o jogo completo, os 90 minutos foram espetaculares. Mas os 45 primeiros minutos foi algo nunca visto antes em nenhum campo de futebol do mundo. Os jogadores que estavam presentes da seleção tchecoslováquia e do Santos praticaram um futebol fabuloso, um fair play extraordinário. Fernando, você saiu assim depois daqueles 5x4 do Flamengo contra o Santos? Eu sei que não, né? Não, Vini. Saí bravo porque o Santos perdeu o jogo. Não tem essa de história quando a gente perde, Vini. É isso, então. Mas eu saí assim, Vini, eu saí assim, bem anestesiado como os chilenos na final da Libertadores de 2001. Não, sim. É que ali não foi um espetáculo plástico, né? Não, foi pelo simbolismo da conquista, né? Sim, mas aqueles Santos e Flamengo, na hora a gente saiu bem bravo. A gente estava junto nesse jogo, não vamos esquecer. Fava 3x0 aquele jogo, Vini. Dava 3x0 e depois o Elano perdeu um pênalti. Depois o Santos estava ganhando de novo, aí o Ronaldinho começou a aparecer. Só que a gente, depois, daqui a uns anos, quando a gente estiver com a cabeça mais tranquila... Ah, vou falar que eu saio muito feliz. Caramba, perdemos o jogo, mas venciamos a história, né? Sim. Foi absurdo o que a gente viu. Acho que foi um pouco semelhante, guardado as devidas proporções. Obviamente, não tinha Pelé, não tinha Coutinho, não tinha Pepe em campo, não tinham os craques tchecoslovacos, mas foi um duelo Neymar-Ronaldinho que, com certeza, entrou para a história do futebol brasileiro. E, Fernando, como o Marcelo comentou um pouquinho antes, essa célebre partida impressionou não só os torcedores e a imprensa. Os jogadores do River Plate, que acompanharam o jogo das arquibancadas, ficaram atônitos com o que presenciaram. Abre aspas para o José Ramos Delgado, zagueiro que era do clube argentino, que depois, porque pouco tempo depois, foi contratado pelo Santos. Deve ter sido o jogo do século. Duas equipes jogando para ganhar. Nada de buscar um 0x0, nem preocupar-se de que o outro lado tinha jogadores como Pelé ou Mazopusti. 90 minutos de jogo aberto, com força impressionante. Quem também falou foi o Meia Ladislau Cap. Essa partida ficará para a história. O técnico do River, José Kurt, também ficou impactado com o desempenho de Santistas e Tchecoslovacos. Abre aspas para ele. Futebol à perfeição. Dez gols extraordinários, trabalhados, não apenas encontrados. Tudo que eu vi se constituiu em inesquecível recordação. E os treinadores das duas equipes também ficaram impressionados com o que os seus comandados fizeram. O Lula falou o seguinte. Não me atrevo a afirmar que este foi superior ao jogo entre Santos e Benfica disputado em Lisboa pelo Mundial Interclubs. Eu o colocaria na mesma prateleira para não cometer injustiça. Caramba, você imagina, cara. Ele comparar esse jogo com talvez a maior apresentação da história do time dele, da história do Santos. É que o negócio foi pesadíssimo. E o José F. Marco, técnico tchecoslovaco, disse que foi a melhor partida que ele viu na vida. Abre aspas para ele. Os torcedores chilenos experimentaram uma satisfação que causaria inveja em muitos públicos do mundo. E nas páginas da revista Estádio, o sentimento do público chileno em relação ao jogo foi sintetizado. Passará o tempo. Veremos centenas e milhares de partidas. Porém, a memória sempre voltará a este espetáculo do dia 16 de janeiro. Uma declaração, vamos abrir aspas, para o Rúlio Martim, que era jornalista. A imprensa chinera considerou o jogo superior ao que disputaram as seleções brasileiras e tchecas na Copa de 62. E ele continuou. Em nenhum estádio do mundo se poderá ver o futebol tão apurado e elegante que se viu no estádio nacional. O jornalista que era enviado especial do Clarim, um jornal argentino, colocou nas páginas do periódico Portenho Raramente a história do futebol terá registrado uma multidão de pé, aplaudindo tão delirantemente um jogador como os chilenos fizeram sábado no estádio nacional, a Edson Arantes do Nascimento. O jornal El Mundo, também da Argentina, trouxe em suas páginas. A façanha do Santos, com o mágico Rei Pelé à frente, foi valorizada pelo time tcheco, num jogo quase indescritível, de tão belo e objetivo. E o jornal brasileiro, o Jornal dos Esportes, trouxe uma manchete na sua edição do dia seguinte a esta partida. Santos goleou espetacularmente a seleção da Tchecoslováquia por 6x4. E vamos ouvir novamente o Marcelo, para nos ajudar a relembrar e entender a reação do público e um pouco também sobre a partida. E o que é sensacional de você rever e reler em publicações da época, é que os próprios jogadores da seleção tcheca ficaram maravilhados com a recepção do público, que aplaudiu o jogo durante os 90 minutos e aplaudiu todos os lances das duas equipes, inclusive intervenções do árbitro foram aplaudidas calorosamente. Então esse jogo, do dia 16 de janeiro de 65, o Santos jamais poderá deixar passar em branco. Um jogo que faz parte da história do Santos, é uma das maiores apresentações da história do Santos, uma das maiores apresentações da história do Pelé, e com certeza um dos maiores jogos já disputados na história do futebol. E Fernando, a gente falou tudo isso até agora, mas a gente não pode esquecer que era a segunda rodada do torneio do Chile, e o Santos tinha mais alguns compromissos até chegar ao título. De ressaca, após essa épica apresentação, o Peixe acabou derrotado pelo River Plate na partida seguinte. Os caras estavam lá não só para admirar o time, mas também para pegar uns macetes, hein? Vão marcar não sei quem, vão pegar o Pelé por ali, de olho no Coutinho, e acabaram ganhando o jogo. O Pelé e o Toninho fizeram os gols do Santos, mas os argentinos venceram por 3x2. Lalana duas vezes e Mas, marcaram os gols por tenhos. Na quarta rodada, o Santos bateu o anfitrião colo-colo por 3x2 e ficou bem perto do título. Os chilenos saíram na frente com o gol de Mário Moreno, mas Dorval igualou a partida aos 28 minutos do primeiro tempo. O ponta-direita tinha regressado de seu período de empréstimo no Racing da Argentina. Walter Jiménez colocou os colo-colinos em vantagem novamente, mas de novo Dorval empatou a peleja. Toninho Guerreiro marcou faltando dois minutos para o fim do jogo, deixando o Peixe a uma vitória da conquista. A última partida do hexagonal do Chile teve presença de 72.059 torcedores. O público presente foi superior, por exemplo, ao da final da Copa do Mundo de 62, que teve quase 69 mil espectadores. O recorde de público no estádio é de dezembro de 62, quando uma partida entre Católica e Laú levou 85.262 torcedores ao estádio nacional. Na preliminar do jogo do Peixe, a Tchecoslováquia se despediu honrosamente, batendo a Universidade Católica por 4 a 2. No jogo de fundo, a Universidade de Chile entrava em campo com chance de título. Se batesse o Peixe, chegaria a 7 pontos, igualaria o River Plate e passaria-o no saldo de gols. Para sacramentar a conquista, Laú precisava apenas bater o Santos. E, Vini, com bola rolando, Dorval, nosso grande ponta direita, precisou de apenas 2 minutos para colocar o Peixe em vantagem. O Pelé ampliou aos 24 minutos do primeiro tempo e o nosso eterno capitão Zito deu números finais ao placar, marcando na segunda etapa. Com o 3 a 0, o Santos garantiu a conquista do título e trouxe para a sala de troféus do clube o Troféu Ibéria, que é uma belíssima obra, confeccionada com bronze. E cabe lembrar, Vini, esse Troféu Ibéria e tantos outros estão no livro Memorial das Conquistas, escrito por mim e pelo pesquisador José Roberto Brandi dos Santos. Acessem aí a loja da Editora Onze Cultural para poder adquirir o meu livro, hein, Vini? Vale muito a pena, hein? Pô, fazendo aquele jabá, né, Vini? Aprendemos muito com Milton Neves. Vini, a conquista do título, né? O Santos ganhou da Universidade do Chile para o 3 a 0 e garantiu o título do hexagonal do Chile, mas o título acabou ofuscado, né? Por essa maravilhosa partida entre Santos e Tchecoslováquia. O próprio Rei Pelé já indicou que aquela foi uma das suas melhores partidas em toda a sua carreira, né? E em tempos de comemoração do aniversário de 80 anos do Rei, esta partida, ela foi pouco citada em meio às comemorações, ela precisa ser relembrada. E fica aqui a nossa contribuição para que o jogo do século não caia no esquecimento. E existem poucos minutos de vídeo sobre esse jogo e você pode acompanhá-lo lá no canal do nosso amigo Wesley Miranda no YouTube. O nome do canal é o maior de todos os tempos e tem alguns poucos minutos dessa partida. E, Vini, a participação do Santos nesses torneios amistosos, né, que hoje não são considerados oficiais e aí acabam escondendo os gols de quem os marcou e também as vitórias, eles foram fundamentais na construção do mito Pelé e fundamentais na construção do Santos, o brasileiro mais conhecido do mundo. E o Guilherme Nascimento conta um pouquinho para a gente sobre a importância dessas partidas do Santos em caráter amistoso, né, ainda que por competições, mas eram competições em caráter amistoso e também amistosos, provavelmente, ditos, como elas foram importantes na construção do mito Santos Futebol Clube e também no mito Pelé. Esses torneios no Chile eram muito, muito, tinham um conceito muito alto, né, e o Santos disputou esses torneios, né, com essas nubeclaturas geométricas, né, hexagonal, octagonal, o Santos disputou isso em 65, 67, 68 e 70, né, E eram campeonatos importantes, eu me lembro que uma das minhas primeiras bandeiras do Santos era uma bandeirinha pequenininha, a gente comprava na porta do estádio, então tinha lá os títulos que o Santos tinha ganho, então tinha lá bimundial, campeão paulista e tinha lá campeão do octogonal do Chile, né, então essa daí é uma bandeira que eu comprei, eu acho que em 1969, deve ter sido o primeiro jogo que eu fui, por isso que tinha esse destaque, né, então o Santos tinha um cartaz muito grande, né, por conta de todos esses jogos, o Santos jogava, esses torneios no Chile são uma marca importante, assim como o torneio de Paris, né, que o Santos também disputou, torneios na Itália, jogos na Argentina, o Santos jogou, a Argentina é o país onde o Santos mais, para onde o Santos mais viajou, né, o Santos sempre teve na Argentina com muitos jogos, muitos jogos em Buenos Aires e depois jogando pelo interior da Argentina, jogando em Rosário, jogando em Córdoba, jogando em diversos lugares e levando estádios, lotando estádios, né, e, assim, o Santos, o Santos e o Pelé, o Santos joga em todos os continentes, então o Santos vai na Oceania, vai jogar na Austrália, o Santos vai na Ásia, joga no Extremo Oriente, vai jogar em Hong Kong, vai jogar na Coreia, vai jogar no Japão, joga no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, no Kuwait, na Arábia, joga na África, né, tanto na região central da África, como Congo, na costa africana, na Nigéria, costa do Marfim, Gabão, vai jogar na África, na parte mais ao norte, como no Egito, na Argélia, no Sudão, joga por toda a Europa, né, inclusive no leste europeu, joga nas três Américas, então, assim, um time que joga em tudo quanto é lugar do mundo e com uma constelação de craques, que o Santos tinha lógico que ele vai montar um verdadeiro, uma verdadeira lenda. Sempre bom ouvir o professor Guilherme e também o Marcelo, né, eles dão verdadeiras aulas cada vez que a gente chama eles para participar dos podcasts, são referências no assunto e trazem muito conhecimento para a gente. Fernando, no pique, a gente já teve vários jogos do século, né, estávamos em 65, acho que o Santos ainda fez grandes jogos na sua história, obviamente, Pelé também, mas destacamos esse e o jogo contra o Benfica como talvez top 5 ou top 3 na história do clube. E qual que é o seu jogo do século? Assim, não vale falar, ah, é a final de 2002, assim, o jogo que você viu, que a gente viu, provavelmente viu o mesmo jogo, o jogo com esse jogo, né, porque a gente nasceu mais ou menos no mesmo ano, mas qual é o seu jogo que você lembra, assim, de cabeça que foi o jogo com maior qualidade que você viu em campo? Não sei se esse 5x4 do Flamengo está, a gente acabou perdendo, ficou meio irritado, mas você lembra de alguma partida que tenha chamado a atenção do Santos com uma qualidade absurda? Vini, a equipe do Santos entre 2010, 2010 principalmente, fez apresentações maravilhosas, né, mas tivemos jogos maravilhosos também da geração de 2002, 2004, né, Eu não digo o jogo de mais qualidade técnica, mas pra mim o jogo mais marcante da minha história com o Santos é o primeiro jogo da final de 2002 entre Santos e Corinthians, né, o Corinthians tinha um ótimo time e o Santos foi perfeito naquela partida, não digo que chega a ser o jogo do século, mas talvez tenha sido a melhor apresentação que eu vi em estádio do Santos Futebol Clube, inclusive é o jogo da minha vida até hoje, por mais que tenha jogos mais emocionantes, jogos que o time jogou até melhor, pra mim esse é um dos jogos, é o jogo mais marcante, e o que o Santos jogou naquela partida, e essa partida de 2002 tem o jogo completo, quem quiser ver, o Santos jogou demais, eu acho que talvez, não me recordo de ter visto o Santos jogar tão bem uma partida como aquele primeiro jogo da final de 2002. E o seu, Vini? Cara, é, falando desse jogo, o Santos fez o Corinthians, que era um time muito forte, né, tinha sido campeão do Rio-São Paulo. O Corinthians parecia um time comum naquela partida. Aliás, o Santos fez o Corinthians de gato e sapato aquele ano, né, foram cinco jogos, cinco vitórias, o Santos poderia ter resolvido a final no primeiro jogo, né, Se fosse 4x0, seria super normal, pelo que o Santos produziu. Cara, eu tenho dois jogos, assim, que me vem à memória, de qualidade técnica mesmo. Eu não vou falar do 5x2 contra o Fluminense, porque é batido, né, porque, assim, não foi um jogo onde os dois times fizeram uma partida à altura, né, o Santos ali dominou o jogo, por mais que o Fluminense fazia um gol e voltava pra partida, mas o Santos ali foi o grande protagonista. Eu vou lembrar de uma derrota, cara. É triste lembrar de derrota, mas eu vou lembrar. Foi no mesmo ano, em 2002, aquele jogo que o Diego pisou no símbolo do São Paulo, o São Paulo 3, Santos 2. Aquele jogo foi de uma qualidade absurda. O São Paulo também tinha um timaço. Tinha KK, Ricardinho, Reinaldo, Luiz Sabiano, Rogério Senne, e o Santos com os meninos da Vila. Jogou de igual pra igual. Empatou o jogo, só que no finalzinho, o São Paulo acabou ganhando com o gol do Ricardinho. E eu vou também lembrar um jogo de saco que você falou de 2010, aquele Santos e Grêmio, né, porque o Grêmio também tinha um time forte, tinha ganhado do Santos por 4x3 na ida. E qualquer gol que o Grêmio fizesse na Vila seria perigoso. O Grêmio tinha jogadores como o Jonas e o Borges, por exemplo. Caras que, se você bobear, fazem o gol. E só que o Santos tirou da cartola ali aquele gol do ganso que abriu o caminho e o Santos acabou indo pra final, só a primeira final na história da Copa do Brasil. E, Fernando, tomara que venha mais jogos do século, né, pra gente ver. Sim. Ainda mais com o Marinho. Quando o Marinho tá em campo, tudo pode acontecer. E, Vini, tomara que em algum momento volte também a alguns clubes enfrentarem seleções nacionais em torneios amistosos. Eu sei que muita gente gosta só de assistir Champions League e Premier League e tudo mais, mas eu acho que essa nuance do futebol na década de 50, 60 e 70 seria legal retornar. A gente poder ver o Santos se enfrentando algumas seleções nacionais. Acho que seria algo bem bacana. Até pra gente apreciar o bom futebol. A gente vê muitos jogos competitivos. Inclusive, até a Europa acabou com jogos amistosos, né? Praticamente todos os amistosos de seleções são jogos de competição com a Liga das Nações, né? Mas, quem sabe um dia a gente não consiga retornar esse charme e essa maravilha que eram torneios amistosos que reuniam equipes que pouco se enfrentariam, né? Assim, por exemplo, um clube brasileiro pra enfrentar um clube europeu hoje é só se ele ganhar Libertadores e o clube europeu ganhar a Liga dos Campeões, né? Ou na Florida Cup. É, mas não temos oportunidades de enfrentá-los, né? E espero que isso... Isso é ruim pra gente. É, e pro futebol também, né? Eu acho que seria legal. Tá certo que a gente consegue assistir os clubes europeus, principalmente, pela TV, mas seria legal a gente vir ver alguns clubes europeus jogando aqui no Brasil, jogando nos nossos estádios, a gente poder acompanhar de perto. Uma pena e espero que o futebol retorne essa essência de jogos que sejam amistosos, mas são muito mais prazerosos, muito mais competitivos, inclusive, que uma partida de campeonato. E era comum, né, cara, nos anos 90. Aliás, pô, enquanto você falava, eu pensei, pode ser um tema pro nosso podcast. Os Santos contra europeus na Vila Belmiro. Não lá fora, né? Porque lá fora o Santos jogou quase duas centenas... Mais de 300 jogos, se for no exterior. Mas, digo, Santos versus europeus na Vila Belmiro. Lembro de cabeça de dois jogos. Santos e Lázio, 5x3 pra Lázio. E Santos, 2x3, Real Madrid, 0x0. Despedida do Giovani. E Santos e Benfica, né, Vini? Santos e Benfica na... Santos e Benfica. Despedida do Léo. O aniversário da Vila Belmiro. Tem o Santos e a ICA da Suécia também, o primeiro jogo do Pelé, o primeiro jogo internacional do Pelé. Vamos fazer esse levantamento e fazer um episódio sobre isso? Com certeza, Vini. E a dica cultural desse episódio, Fernando, fica com o livro Santos Futebol Clube, o maior espetáculo da Terra. As viagens inesquecíveis do maior time de todos os tempos. É um livro escrito pelo Marcelo Fernandes e pelo Odir Cunha e foi lançado pela Onze Cultural em 2018. É um livraço. Quem gosta de história e quem gosta do Santos precisa ler. Quem quiser falar com a gente, amigosdurbano.gmail.com Estamos no Twitter e no Instagram como arroba amigosdurbano. Para ouvir o programa, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.